O negócio é o seguinte, eu vou precisar de um pouco de gaita. Você me deve algumas comissões, aliás, muitas. Todas as vendas que indiretamente eu consegui. Você prometeu e até agora não pagou nenhuma. Eu sei, meu velho, eu sei. Diabo, você não é registrada como vendedor da firma ou espeta. Você sabe bem como está a situação bancária, o movimento das duplicadas... Arturo, eu conheço a tua jogada. Antes eu te pedi dinheiro e você me oferecia um emprego. Não para me ajudar, mas porque sabia que eu podia ser útil. De quanto aumentaram as vendas do ano passado? Tem dinheiro em caixa. Eu quero essas comissões. Me dá o dinheiro.